O incenso subirá dia e noite, noite e dia, o incenso subirá. O mundo pode ter que Jesus está em nós, aleluia, e calma, é só a introdução, aleluia, isso é o mistério de Cristo, levam três dias para ensinar sobre isso, falei assim, mas eu estou ficando bom, eu estou fitness agora, aleluia, quem está feliz antes daqui? Quem me tem que diga assim, então qual é o mistério de Cristo? Em Colossenses, Paulo diz que Cristo é o mistério de Deus, diga mistério de Deus, isso está em Colossenses capítulo 2, verso 2 e 3, mas em Efésios, Paulo diz que Cristo, que é o mistério, tinha algo oculto nele, então Paulo conclui com uma expressão redundante, e sabe, homens de revelação, eles são redundantes, Paulo por várias vezes repetia, e ele dizia assim, o mistério que estava oculto, queridos, o que é o mistério oculto? O mistério não é algo oculto, não é algo escondido? O que seria o mistério oculto? É que naquilo que estava escondido, havia outra coisa oculto, e o que Paulo está querendo dizer? Que Cristo é o mistério de Deus, porquê? Porque as escrituras dizem, nós conhecemos João 14, 6, Eu sou o caminho, a verdade, que vem bem ao Pai, se não por mim, mas nós não conhecemos João 6, 44, que vem antes de João 14, quem sabia que 6 é antes de 14, diga? Antes de Jesus dizer que Ele era o caminho para o Pai, e que ninguém poderia ir até o Pai, se não fosse por Ele, em João 6, 44, Ele diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai não o trouxeram, por isso que quando Pedro diz, tu és o Cristo, de Santa Escola, em Mateus 16, Ele diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, Cristo é o mistério de Deus, mas o que você precisa saber? Que a igreja é o mistério de Cristo, Cristo estava escondido em Deus, o mistério que esteve é o culto dos séculos e das gerações, mas em Cristo, eu e você estamos escondidos, como você vê isso? Eu já ensinei isso em Jesus 4, e hoje eu vou até lá, deixei o Efésios 3 aberto, simples, você vê na dinâmica do propósito eterno, e daqui de novo eu insisto, feche a sua, vou ser mais bonita, cerre os seus lábios, antes de falar qualquer coisa sobre a igreja, para não dizer cala a boca, porquê? Porque a igreja é a esposa do Cordeiro, porquê nós estamos falando de reino de ponta cabeça, mas começando pela igreja? Eu disse, reino fala de como nos movemos, igreja fala de quem nós somos, nós precisamos entender quem somos, para aprender como nos mover, igreja fala de quem somos, reino, de como nos movemos, amém? E porquê a igreja é o mistério que estava em Cristo? Porque Cristo nos escolheu nele, diz Efésios 1, você não vai lá agora, você está em 3, verso 4, e diz que nós fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo, diga antes da fundação do mundo, diga assim, havia uma pessoa escondida em Jesus, antes da fundação do mundo, essa pessoa se chama igreja, que é composta por mim e por você, mas eu vou te explicar, sabe como? Como você vê o primeiro casal, Deus cria o homem e ordena que ele nomeie toda a humanidade, ele faz isso e quando termina, ele descobre o que Deus queria que ele descobrisse, o quê? Que ele estava sozinho, ele estava sozinho, ele diz, é muito bom tudo o que você fez, e eu dei um nome para tudo, mas eu descobri algo, não há ninguém semelhante a mim, para que eu possa ter comunhão, olha na minha cabeça o que aconteceu com o papai, papai olhou para o céu e falou, olhou para Jesus e disse assim, está dando certo, ele agora sente, a mesma coisa que nós sentimos, quando pensamos em criá-lo, nós queremos alguém semelhante para comunhão, aí papai olhou para Adão e disse assim, dorme um pouquinho, você está cansado, trabalha o dia todo, veio um profundo sono, ele fez o quê? Abril as costelas de Adão, e o hebraico diz, banal, que significa, terminou de edificar, e formou a mulher, então despertou o homem, e ele olhou para ela e disse, uau, esta sim, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, então ele se tornou uma com ela, Paulo chama Jesus de último Adão, em 1 Coríntios 15, e 45, não fica bravo, porque eu tenho que ser bem rápido, é muita coisa para um pouco tempo, por que ele é o último Adão? Porque a semelhança do primeiro Adão, ele também está no jardim, procurando uma esposa, dia e noite, noite e dia, o incenso subirá, dia e noite,